A milícia, quanto mais cedo morresse, melhor. Ai, o cara tá saindo, tá na porta. Faz aí, parceiro, faz aí. Bora, porra, pega esse filé da puta! Porra, vai, porra! A minha sorte foi que eu descobri os meus rodadeiros inimigos há tempo. Quando eles vieram, eu não tava sozinho. Caralho, cobram! Cala o pôr, cobram ele! Escapira! Escapira! Ele tá no chão! Cuidado! 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 Cuidado, cuidado, cuidado! Porra, porra, tanto não! Vai, vai! Vai no olho, vai no olho! Caralho, porra, porra, vai, porra! O filho da puta escapou, mas a minha guerra contra o sistema tava só começando. Agora era pessoal. Eu ia continuar lutando. Só que de um jeito diferente. Agora o bicho vai beijar! Agora o bicho vai beijar! Agora o bicho vai beijar!